Chega, a gente ama de novo, a gente liga pro povo Fala que tá morando, vem casa, se manda sujeito Deixa o povo falar O que é que vem? Eu quero ser lembrado do povo do seu Isso não é problema de ninguém Eu quero ser lembrado do povo do seu Isso não é problema de ninguém E pra deixar a competir A pena tem que valer Tem que ser E nós, livres pra voar Nesse céu que hoje tá tão ruim Carregaram de estrelas E a lua tá cheia Reflexindo o meu rosto Tá longe de pensar Eu vou sem o céu e a noite inteira pra amar Pra deixar que chateou Enquanto o sol chegar A gente ama de novo, a gente liga pro povo Fala que tá morando, vem casa, se manda sujeito Deixa o povo falar O que é que vem? Eu quero ser lembrado do povo do seu Isso não é problema de ninguém Eu quero ser lembrado do povo do seu Isso não é problema de ninguém Eu quero ser lembrado do povo do seu Eu quero ser lembrado do povo do seu